A Expo Catadores também contou com a presença do secretário nacional de economia solidária Paul Singer que falou sobre os desafios e as perspectivas da economia solidária no Brasil Segundo Paul Singer, a economia solidária é a única opção de enfrentamento ao capitalismo e à crise econômica internacional Hoje a economia solidária está vista como a única opção que se conhece, pelo menos na Europa politicamente viável de enfrentar essa crise que aparentemente nunca mais vai acabar Paul Singer ainda destacou que hoje o Brasil é modelo de economia solidária e as cooperativas de catadores de materiais recicláveis têm uma atuação importante dentro dessa economia Mas é necessário ampliar a atividade para melhorar a realidade dos catadores Eu diria que o grande desafio para as cooperativas de catadores é se transformar em cooperativas de recicladores Quer dizer, completando, não deixar a cata, nem a separação, nem tudo o que fazem Mas dar o último passo e começar a usar o material reciclado para mil coisas Tem a cadeia do PET agora, que faz todo tipo de tecidos Enfim, há grandes possibilidades E saber que nós fazemos parte da cadeia da economia solidária Para nós catadores é satisfação muito grande Até porque nós sabemos que esse modelo está sendo levado para outros países Eu acredito que toda vez que a gente está, como ele disse, ele também está aprendendo Nós viemos aqui para aprender Obrigada, 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 obrigada